Dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, ainda estamos na terceira parte, que trata das leis morais. No capítulo número 2, Lei da Adoração, hoje vamos estudar o item titulado Vida Contemplativa. Os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem perante ele algum mérito? Veja que os Espíritos deixam clara a resposta. Mesmo esse indivíduo, que não praticando o mal, mas vive uma vida absolutamente contemplativa, só pensando em Deus, ele não está tendo mérito nessa atitude. Essa é a primeira. Nós vamos estudar as diversas leis morais. Nós temos leis morais que estabelecem deveres do homem para com o seu próximo, na vida social, no trabalho, fazendo a caridade, sendo útil, procurando realizar o melhor de si. Este é um dever estabelecido pelas leis morais, tal como nós vamos estudar ao longo de toda essa parte. Então, se há leis morais que prescrevem um trabalho, nós vamos ver a seguir a Lei do Trabalho, que prescreve a vida social, a caridade, o amor ao próximo, como deveres. Se o indivíduo fica simplesmente numa vida contemplativa, ele está deixando de cumprir várias leis de Deus, leis que estabelecem deveres que o obrigam a uma vida de utilidade, de realização. a Lei do Trabalho